Então eu juntava eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, a gente ia no ferro velho, pegava uma carroça, que tem isso também, a gente pegava uma carroça de ferro velho e ia catar papelão. Minha mãe nunca sabia disso. Ela não sabia disso e não sabe disso até hoje? É, acho que agora ela vai saber. Então vocês iam catar papelão... Pra poder ganhar o dinheiro pra comprar os doces, porque criança gosta de doce, criança... Ih, minha mãe não podia tirar o dinheiro, comprar o doce pra gente, porque ela tinha que pagar o aluguel, a água, a luz e colocar o que comer dentro de casa.